E aí galera, estamos aqui filmando aqui o vídeo pra vocês É desse jeito, hoje vai ser mais desprendido Vamos escutar o som aqui É, o Amateur lançou de peça em peça Fight Knush e Chris MC Aí ó, a gente vai... Vamos dar uma olhadinha, né? É bom pra vocês verem como a gente tá aqui preparando Quase eu uso pra vocês Sabendo tudo que tá rolando na cena Ó Ó Que peça em peça já fazia virar Que peça em peça já fazia virar Que peça em peça já fazia virar Ó Show que segue no cheiro do queijo Dinheira a única coisa que eu vejo Vou ganhar mais que você também junto Eu gostei da levar do vídeo Gostei, gostei, pega o pé da maninho Agora eu só vou trabalhar Já tô fazendo o refrão Gostei, pega o pé da maninho Dois tiros para o alto Tem recordação aos irmãos que nos faltam Aos que se for Tá, até reto os vídeos em alta É? É? Ó Aqui 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 Onde foi o negócio? Foi o que foi no...? Curtiu, curtiu, curtiu Ó Tem que Tem que ir pra dar o long Good Tu não aprendizou em mim Agora é muito fácil Ah, agora não, meu Tu não aprendizou em mim Tu não aprendizou em mim É? Vindo pra antigamente eu já sabia Pessoal, 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 pessoal Pessoal, 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 pessoal Pessoal, 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 pessoal Aqui, vamos ver esse aqui Foi no canal 30 pra 1 Aí, ó Foi? Eu não tô chorando, 30 pra 1 É 30 pra 1 do canal que Eu estou aí, a gente Pode crer A gente já tinha ouvido uma vez Spotify, eu sei que eu não te paro De novo, pra vocês verem Aqui, agora aqui, ó A gente tá dando uma olhadinha também Que a gente tá com as ideias de Né? De fazer algumas tradições Que a gente canta Canta, canta, canal Quer entender mesmo que é bom Se vocês quiserem esse conteúdo aqui no canal A gente tá aí traduzindo Essas músicas pra vocês Domingos De outros cantores aí Vocês mandam aqui no comentário pra gente Se vocês acham interessante Tal O que que vocês acham de gravar uma música? Manda aí, manda aí, manda aí É, mas assim eu acho que a gente vai botar, hein? Pelo menos eu vou encher o saco dela Traduzindo as músicas de fora Todo mundo gosta, né? Música em inglês e não sabe nem o que tá falando A gente tá xingando a própria mãe Eu não sabe Vamos ver Ó, é Culture 2 Caramba Depois daquele épico Culture Que eles lançaram aqui, ó Bye, amigos Vamos ver como é que tá Vamos explorar Vamos explorar mais esse aqui Ah Oh, quase Esse É, bota tudo o começo aí De novo Ah, é assim É esse não, cara É qual, cara? Bom, velho Bota aquela do Narciso Que a gente não falou, gente No último vídeo que a gente rimou A gente não falou do Do Clipe novo do Narciso Não foi clipe Não foi clipe Foi só a single Foi, é Clipe não Verrei Foi só a single Só Tá, vamos lá Hum, vai Bota aí Bota aí Gente, ele quase ficou de mal com a gente Tô brincando Deixa eu bota aqui Não é essa daí, não, cara Não, que eu gostei da Karena Ah, tá É Tá onde mesmo, né, Ciro? Tá aí Ah, tá É, esse vídeo Ei, aqui Sabia que dá pra ouvir o mar aqui nessa costa? Essa É como a gente sabe a Bahia, né O quê? Uma celebridade na praia de Bahia E tá dando Tô fazendo comercial pra Bahia Onde É por causa de quê? É graçado, tá ligado Pelo quê? Patrocina o nosso Patrocina o nosso Aqui, ó Todo mundo usa, pô Só que nós aqui gravamos um vídeo Fazendo propaganda de Bahia Onde é? Eu podia gravar um dinho Por que tô afim? Por que tô afim? Por que tô afim? Traz a luz de porquê tô afim Afim Traz mais um gelo e um copo de linho Linho Como você se sente, Nath? Ouvindo sua música, eu sei Suar Suar Tudo pra ele é suar Minha cara aqui Minha cara, meu Deus do céu Olha o que tá parecendo em Ré Olha isso Que idiota Entra lá, é quem? Que não é a missão do cara Se ser tempo dura aqui Faça a rua, nunca se quiser Faça o que mereceu Falou que é um sábio, né? Teneré Até empirou, né? Já não percebeu Tá aí, esfirrou, né? E arrependa, né? Onde é certo, batacada Uma só jogada Bala quente na agulha Uma só mirada Mas que... Isso aí, eu sou suspeito pra falar qualquer coisa, né? Caraca, tá, caraca, caraca Como é que eu falava, eu falava A banda fala aí por mim Porque senão vou pensar que vai ficar chassado, então Cara, gostei bastante Tá boa, tá boa, muito boa Mas não vim da lama Tu reclama, tudo te leva pro fim Ah, ah, ah Porque tô afim Trai com o corpo perfeito Com dois gênios e um copo de rim Ah, ah, ah Com o corpo de roma Uma mãe da calma Tu reclama, tudo te leva pro fim Pega essa música logo Tu tá vendo Tô vendo que aí não vai chegar no jeito Opa, não posso falar Não, pode aí Não, pode aí Fala aí O que? Fala aí Fala aí Ele tem Aí Essa pessoa, gente Ela canta, produz, bate a vergonha de falar no autômero Porque, ó Tem nada, pô Você falou, fala aí Então, galera Vamos continuar aqui nas pesquisas, né Nos projetos aqui Semana que vem tem mais Fala, tu, Yé Ops Fala, tu, Yé Fala, que semana que vem tem mais Vai gravar mais Entendeu? Muito mais Curte a página, gente Por favor Siga aí Eu mando No Instagram Sempre eu deixo o link aqui embaixo Pra vocês Pra vocês irem lá Seguem a gente nas redes sociais Sabem quando a gente vai Estar postando vídeo novo Agora a gente tá postando Todo domingo A gente tá postando vídeo novo Pra vocês Aqui no canal É muito importante Que vocês tenham Seguindo a gente Pra vocês Ter esse contato com a gente Se mandar O que vocês acham Legal Os conteúdos O que vocês estão gostando O que vocês não estão gostando É muito importante Que vocês Podem assistir O que vocês Por favor Não esqueçam de Ler sempre um recadinho Que eu deixo aqui embaixo Pra vocês também E As coisas mais importantes Os links da música Das páginas Pra vocês Pra vocês Confinem lá É isso Tamo junto galera Até mais Vamos continuar Vamos ter mais E é isso E é isso Galera Se preparando aí Para o próximo vídeo Pra vocês Tamo junto Tchau 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 Tchau